Fala aí, praticamente, você tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de Last X. Vim aqui com a minha outra continha, galera, pra gente tentar comprar as coisas aqui do jogo. Só que quando eu cheguei aqui, o F.C. da Mãe dos Pratinosos conseguiu comprar a SMG que eu queria comprar, galera. Na verdade, a FAMAS ali, né? Deixa eu ver se é a FAMAS mesmo. SMG. Se eu comprar a SMG, eu não consegui, galera. Só que eu já tinha lá na base igual, né? O negócio que eu queria comprar era tudo, né, tropa? Aí sobrou peça. Agora eu vou comprar aqui os dois rasteadores de novo. Já comprei quatro rasteadores, né, galera? 2762 e 2556, né? Então eu vou tentar comprar. Toda vez que aparecer o rasteador aqui, eu vou tentar comprar aqui, galera. Vou comprar a motoca. Ué, não dá pra colocar a moto no chão, não? Uai, galera. Ah, tá. Não pode colocar na radiação. Ah, mas não tinha isso, não, hein? Caramba, mais essa agora? Isso aí, vamos levar pra base. Não quero colocar meu carro no chão agora, galera, porque o servidor tá full de hack, tropa. Tem muito hack no servidor. Aí você acaba morrendo aí à toa, né, tropa? E perdendo o carro, né? Geralmente os caras explodem o carro. Ah, esses carros aí com cadeado é bem importante, né, galera? Então eu vou deixar ele pra quando eu for raidar, esse tipo de coisa assim. Eu tenho que fazer minha garagem ali também. Ó, aí tem um monte de carro no repórter aqui, tropa. Eu até ia sair pra fazer cartão agora. Eu tô com o rasteadorzinho no meio ali, ó. Eu tenho que ver o que eu vou fazer aqui agora, galera. Eu tenho que saber onde que tá esses caras. Não gosto de vizinho não, galera. Ó, até agora eu não achei o baú grande ainda, tropa. Que é esses baús aqui, ó. Até agora eu não achei a forma desse baú. Eu tenho que farmar a rua de novo. Quase um segundo dia já de servidor e ainda tem que sair pra farmar a rua, tropa. Por quê, bem? Porque não tem a desgrama da forma do baú, né? Que eu não consigo achar em lugar nenhum. Acelera, bem, celeera, celeera. Ó, galera, tem uns caras aqui, ó. Dá uma base aqui, galera. É por isso que tá cheio de gente no meu repórter. Vizinho, tropa. Mas de jeito nenhum. Não, meu amigo. Vou lá na base buscar a bomba e vou voltar aqui, galera. Não tem negócio de vizinho não, galera. Não gosto de vizinho. Não, meu amigo. Eu tenho que olhar o repórter e tem que ficar limpo, tropa. Se aparecer alguém no repórter perto da minha base, vai tomar o famoso. Não adianta. Pode fazer a base longe. Mas se aparecer no repórter, vai ser arraigado da mesma forma. Não gosto de vizinho, galera. Odeio vizinho perto da minha base. Porque eu sempre quando eu chego na base, veja o que acontece. Eu chego na base e olho o repórter. Pra ver se eu posso descer do carro ou não. Então eu entro na garagem do carro. Aí eu olho o repórter e se não tem ninguém, eu entro pra ter na minha base. Se eu entro na garagem da minha base pra guardar o carro. Olha no repórter. Tem gente no repórter? Eu não vou entrar na minha base. Por quê? Porque tem uns caras, galera, que eles ficam ali esperando, né? Você chegar... Esperando você chegar na base. Camperando. Só o famoso covarde, né, tropa? Depois acha que é bom ainda por cima. Então os caras ficam na frente dessa base, galera. Escondido, esperando você chegar. Você não tá esperando que o cara tá ali. E o cara vai e te mata, né, tropa? E acaba pegando todo o seu luxo. Já vê se você tá vindo com uma sala de cartão cheia de loot. E o cara vai e te mata, né? Ah, bamba! Ah, bamba! Então é por isso, galera. Ixi, nossa. Bom, mas dá pra raidar aqui. Então é por isso, galera. Eu não gosto de vizinho, tá? Não aceito vizinho perto da minha base de jeito nenhum. Ó, eu raidar logo isso aqui. Ah, bamba! Dá que explode, bem. Ah, três donzelas dormindo. Olha, olha que coisa mais linda. Lindos, bonitos! Ah, é cortar os três na praia. Vai dar briga na praia ela agora. Essa água é minha. Não, essa aqui é minha. Essa praia é minha. É a praia de Platilândia, bem. Vai acordar todo mundo na praia agora. Tirar as portas, colocar a parede. Olha, rapaz, tem loot na mochila ainda. Farmar que é bom nada, né, Platinovski? Opa, ó. Tá guardando pra fazer planador, certeza. Mais uma estante que eu tava precisando também. Combustível. O que mais tem aqui? Não tem mais nada. Não tem nada de bom, não, galera. É, os caras tudo pelado, ó. Opa, a aula do gabinete tava bom, hein? Não tem quase nada, não, galera. Bom, mas pelo menos eu tirei meus vizinhos, galera. Não vou deixar até o gabinete aqui depois. Vou voltar. Ah, tem que logar com a outra conta, galera. Ah, tem as fortes ainda pra olhar, ó. Não olhei. Não tem mais nada aqui. Eu já olhei. Ah, falta... Opa! Olha aqui, ó. A chapa que eles tavam precisando fazer planador, ó. Agora já não tem mais. Mochila tá cheia. Eu tô colocando fabricado pra liberar espaço na mochila, né, galera. Pronto, consegui pegar tudo. Aí, ó. Deu o lootzinho até bacana, galera. E tem mais isso aqui ainda, ó. 250 de pólvora. 250 vai dar 2.500 de pólvora, galera. Já pagou o raio duas vezes. 250... 100 de pólvora dá 1.000k de pólvora. 200 de pólvora dá 2.000k de pólvora. 250 dá 2.000... É... 250 dá 2.500 de pólvora, galera. Se você fizer 10k, vai dar quase 100k de pólvora, né, Ben? Imagina, galera. 10k de pólvora. Batem! Bom, a tropa correndo aqui agora de novo no nuclear, ó. Ali é cartão verde e lá embaixo é cartão azul, tropa. Se eu não me engano, né? Bota os tal GL. Não sei quem que é esse GL aí. Ah, galera. Esse GL é o mesmo que tava lá no... No servidor antes... No... Antes que pegaram a medalha e raidaram ele, ó. Esse GL também usa rápido, tropa. Batem! Cadê você, Pratinovski? Cadê eles, hein? Eles tavam trocando tiro aqui agora, galera. Tava um monte de gente... É... Reclamando a rodada de guerra ali, negócio de hacker, não sei o que. Data. Aquele negócio de data que eu falei pra vocês, né, galera. De outros vídeos anteriores aí. Só que esse GL aqui, galera, eles usam é hacker mesmo, tá? Não é esse negócio de data, não. O deles é hacker mesmo, que é a antena, né? Eles sabem onde você tá. Esse data, pelo que me falaram, a única coisa que acontece é que você não enxerga nada no jogo, né? É tudo limpo. No caso aqui, pra quem usa esse treco, parece que não aparece, galera. Essas muras, essas coisas pra eles não tem muro, não tem... Essas torres, não tem nada aqui, né? É tudo limpo. O mapa limpo. Ah, eles tavam raidando aqui, ó. Caramba, eles tavam raidando, caramba. Se eu soubesse, tinha vindo aqui da counter-hide. Mano, eu ia morrer também, né, galera. Eu ia dar na mesa, os caras jogam em hack. Vai, pula, meninas. Agora o goplanador pronto. Foi agora, acabou de raidar aqui, ó. Tem luz que pesca ainda. Opa, geradorzinho, fazer logo uma boate, né, bem? Colocar a musiquinha. Pratinho, vamos dançar. Oi, Fertinovski. Bom, lembrando também, galera, tem muita gente que pede vídeo maiores, né, tropa? Como eu falei pra vocês, agora eu tô em viagem, tá, tropa? Tô viajando a passeio. E assim que eu voltar, eu vou gravar pra vocês sim, tá, galera? A minha meta já era essa, né, quando eu voltasse. É gravar os vídeos maiores pra vocês aí, de 20 minutos ou mais, tá bom? E tentar gravar aí um vídeo por dia, né, tropa? Só que daí fazer de 20 minutos, 30 minutos da vez. Tentar fazer uma vez de uma hora também, né, galera? Fazer do começo ao fim do servidor aí um vídeo de uma hora, uma hora e meia. Muito legal, né, tropa? Opa, cartãozinho azul aqui, ó. Deu top demais, galera. Oi, a base do IGN ali, galera, já tão de titânio. E isso é o primeiro vídeo do servidor, ó. Esse cara tá com um titânio na base já. Fizeram quadradinho, eu paro full titânio. Falou de 205 de combustível. Já sempre passa ali, deixa eu refinando já, galera. Aí eu venho aqui, termino de farmar essas coisas. Depois eu volto lá, só pego o combustível e já coloco um planador. Esse dia eu fui ali, tinha 800 de combustível refinado. E 450 refinando ainda, tropa. Eu peguei o combustível refinado e sumi na praqueada. Então, vamos levar esse loot lá pra base. Depois a gente volta. Ó, galera, eu deixei o meu cartão roxo aqui, ó. Aquela estratégia que eu falo pra você, né, tropa? Deixa o loot aqui escondido. Na moitinha. E tem uns caras trocando tira ali, ó. Provavelmente é hack também. E perto da bio aqui, galera, ou é hack ou é hack. Não tem escapatória. Esse servidor aqui tá muito lotado de hack, galera. É o pior servidor que eu joguei até hoje com hack. É o pior servidor, velho, que tá mais lotado. Eu acho que não é hack, né? É o data, né, galera? É o cara que atravessa as coisas, né? Vou pra China aqui, ó. Saca, é ele? Acho que foi o que morreu. Foi pra China! Fui pra essa liberdade, meu. Roga bosta. É, ozinho. Os caras mesmo foram embora, já, tropa. Esse aqui foi o que morreu pra eles. Cadê? Nossa, tá cheio de loot aqui, ó. E na jungle, esse negócio, desse data aí, ó. Os caras tem que fazer alguma coisa, tropa. Você tá atrás de uma parede, qualquer coisa. Pode estar em qualquer lugar, galera. Os caras conseguem te matar. Pode estar onde quiser. O que ele espera um pouquinho, galera? Não sei se os caras apareciam. Mas parece que o caras não apareciam, não. Ah, galera. Outra coisa que eu descobri também, tropa. Aquele hack, tá? Que entra debaixo da fundação. O hack de antena, essas coisas. Eles não conseguem ver você dentro da moita, tá, tropa? Porque esse dia tinha um hack que eu tava escutando o barulho dele debaixo da minha base. Eu entrei numa moita, galera. E adivinha? O hack apareceu do meu lado. Galera, na frente da moita. E ele simplesmente não me viu, tropa. Eu tava, é, pelada, né? Sem arma nenhuma. Mas se eu tivesse uma arma, alguma coisa, teria matado ele. Ele nem teria me visto, tropa. Então essas moita ali, galera. Onde você fica em modo furtivo, o hack não consegue te ver, tá bom? Então geralmente, quando você tem um hack, galera, alguma coisa, corre pra perto dessas moita aí, tá? O problema é que é, se ele tiver, é, te ver, né, galera? Entrando na moita, ele vai saber se você tá lá de qualquer forma, né? Mas se ele não te ver, você entrar primeiro, você vai conseguir ver ele e ele não vai conseguir te ver, tá bom? O problema é que esse hack, ele entra de baraté, né, tropa. Daí complica, né? Mas é uma coisa boa, né, galera? Saber isso. Bom se desse pra construir o carro, colocar o cabelo que tá lá dentro da moita, né? Pra ele não ver. Mas é complicado. Não dá nem pra você construir perto. E aqui tem um cartão. Não tem nada aqui também, meu, do céu. Caramba, não consigo vir aqui dentro, só perder viagem. Olha, eu vim aqui em Bomb Schilder agora. Mas tem um carinha aqui, galera. Eu escutei trocando tiro. Vou ver se eu consigo matar ele. Pô, bem que eu tô com o cartão azul aqui, tropa. Se eu perder, eu vou perder meu cartão azul. Mas fazer o quê? Vamos arriscar, né? Outro cara raidando. Platino, eu sei que você tá aqui, parceiro, eu sei. Ô, gordão miserento. Eu não sou coxinha, não. Eu não sou pastel, não. Platino! Ah, tem umas coisas aqui, galera, mas não dá pra fazer, não. Não tem nada dentro. Não tem o cartão roxo dentro. Nem compensa fazer, não. Vamos voltar pra base, levar o loot. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu.